Oi gente, eu vim hoje aqui trazer um livrinho para a gente conhecer, que é o livro Rediscutindo a Mestiçagem no Brasil, Identidade Nacional e Essa Identidade Negra, do Camenguele Munanga. Por que esse livro está aqui? Por que eu estou debatendo? Por que ele é importante na minha formação? Primeiro, porque o Camenguele tem uma coisa que os outros autores já fizeram, que é tentar mapear os discursos de branqueamento no Brasil ou de integração das raças, sociologicamente falando, antropologicamente falando, historicamente falando, das raças no Brasil. Então ele sai daquele racismo violento, filho de uma escravidão e desclassificação do negro, passando pelas outras vertentes, até chegar nessa construção de um racismo identitário. Por que eu digo racismo identitário? Porque faz parte da nossa identidade nacional brasileira excluir raças ou minorias. E é isso que ele traz, eu acho, de mais autêntico no livro dele. Como que a gente chegou nisso? Nessa construção de racialidade brasileira, onde o pluriculturalismo é defendido, o multiculturalismo é defendido e o pluriracialismo é hoje eriza. A cultura matriz afro não, religiões de matriz afro não. Ah, o banho de ar é excelente, não é indígena mais, é brasileiro. O feijoada é brasileiro, capoeira é brasileiro. Então tem toda essa questão, excluindo-se a questão da raça. E para mim, enquanto cidadão, o que ele solta aqui que o pardo, quando se lê negro, faz isso através de uma postura ideológica, de um posicionamento político diante da sociedade, para mim é super empoderador. A partir do momento que eu me leio como pardo, que me rebatizo como negro e que me coloco na sociedade como cidadão, pesquisador e as minhas pesquisas nesse caminho. Então eu acho que isso foi o encontro da segunda questão que me colocaram aqui. Qual a relevância dessa obra para a história do trabalho? Eu acho que toda. A história do trabalho tem olhado com mais atenção para esse período, esse elo perdido do pós-abolição para o período desenvolvimentista ou de construção de uma identidade nacional de classe trabalhadora. Outros autores já falaram que é esse período que reforça a democracia racial. E o Camengueri vai nessa direção de análise, revisitando conceitos de branquitude, branqueamento, democracia racial, até chegar nessa identidade nacional na raça brasileira. Então isso passa a ser interessante porque a gente começa a olhar para o nosso objeto e a nós mesmos dentro dessa construção. E é engraçado pensar quem é você e sua pesquisa na fila do pão da identidade racial no Brasil. Então eu acho que esse é um convite que o autor faz e que é provocativo, é analítico, é metodológico, é um viés interessante de análise. É isso. Abraço para todo mundo e axé!